Entrando aqui dentro de casa, tô morando numa ilha e aqui, deixa os poros abertos, olha aqui como é que tá. Se você tem esses buraquinhos no rosto, esse vídeo é pra você, porque eu vou te ensinar a fazer uma limpeza de pele que eu aprendi conforme eu fui ganhando experiências. Então, bora lá que agora eu vou te ensinar e a gente vai fazer esse skincare. Skincare, pra quem não sabe, é cuidado com o rosto, sabe? É um jeito americanizado que a galera usa da gente se comunicar e deixar mais chique algo que já é milenar, sabe? Porque você tem que limpar a sua pele pra ter uma qualidade de vida, pra não ter manchas. E realmente, gente, cuidar da pele faz toda a diferença e faz você se conhecer. E é bem fácil e simples. Vem comigo, bora lá! Tem outros vídeos aqui no canal, você pode me seguir nas outras redes também. Eu sou o Alex Cursino em tudo e tudo aqui tem o propósito de fazer você se cuidar, beleza? Então, você se cuidando, você valoriza o seu trabalho, você valoriza também o valor mesmo, o financeiro, o valor também pessoal, porque você começa a se cuidar, cara. Isso é muito bom, você vê sua pele melhorando e tal. Deixa de ficar pensando no que os outros vão pensar quando você está fazendo algo evolutivo. E se cuidar, cuidar da pele, cuidar do cabelo é algo evolutivo. Se você tiver um corte legal, uma pele legal, vai trazer uma aparência legal, vai te deixar mais seguro. E eu sempre bato esse papo, é mais fácil a gente trocando essa ideia enquanto eu estou fazendo, em vez de eu ficar aqui falando um monte de coisa, né? Então, bora lá com o nosso papo pra começar agora. E hoje, como a gente está fazendo aqui uma limpeza mais profunda, eu vou fazer esfoliação. Eu sempre falo da esfoliação por aqui, ela, dependendo da sua pele, você tem que ter um produto específico, tá? Então, se você tem a pele acneica, se você tem algumas erosões no rosto e tal, cuidado ao fazer isso daqui. Isso daqui não é indicado, tá? Então, esse daqui, ele é um esfoliante que ele tem essa textura arenosa. Mas esse daqui, ó, é da Salve e ele é bem legal, ó. Ele tem algumas coisas aqui que são legais. São enzimas de romã e partículas de bambu, ômega 8 e 9. Tudo isso daqui é benéfico. E a gente tem aqui uma outra opção, que é esse da La Roche-Posay, que eu sempre mostro pra vocês. E essa opção aqui é de viagem, porque eu gosto de levar pra viagem. Principalmente porque eu gosto de viajar pra praia. Então, minha pele fica oleosa. Só que agora eu mudei pra uma praia. Agora eu moro em Ilha Bela, se você não tá sabendo, fiz um vídeo anterior aí. Aqui ele é um gel de limpeza, ele é anti-oleosidade. Então, você que tem uma pele oleosa, opta por produtos assim, tá? Uma opção pra você que tem a pele muito oleosa ou acneica. Esse daqui é pra você, tá? Além desse gel de limpeza, ele tem um ácido aqui também que ajuda bastante nesse seu processo. A primeira coisa de tudo, gente, a gente precisa higienizar o rosto. Então, joga uma água no seu rosto pra tirar esse excesso de oleosidade e tal. E só bora. Deixa eu ver se tá gravando. Peraí, que medo de não tá gravando. Ah, tá. Posso atar quatro minutos. Deixa eu adiantar um negócio aqui. Vim com as pontas dos dedos mesmo e ó. Como ele é herenoso, não prensa o dedo no seu rosto, tá? É uma mão mais suave. Ai, gente, vocês acreditam que às vezes eu falo mão suave e coisas assim. O povo pega no pé. Eu fico, gente, que masculinidade mais frágil que esses homens machões têm. Machões não, que eu prefiro falar que são desatualizados. Porque se soubessem mesmo o valor disso tudo, não falaria tanta M, sabe? Ó, fez isso no rosto, você já pode enxaguar, tá? Deixa eu falar, você tem alguma dificuldade em se cuidar aí? Peraí, deixa eu pegar uma toalha. Você tem alguma dificuldade em se cuidar ou coisa do tipo, ou de se achar bonito ou de se olhar? Porque toda vez que você tentou fazer isso, alguém te zoou. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Pra ajustar também a minha barba, porque eu tô gravando. Mas o ideal é você sempre secar o rosto assim e deixar o úmido dele mesmo secar no natural. Depois daqui, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma máscara. E eu deixei separado esses dois. Esse da Macha aqui, ele é bem legal. Ele é um controle de oleosidade. Ele é super legal também. Deixa a pele matificada. Fora que ele faz outras coisas também, tá? Porque ele faz um detox na pele. E eu acho super legal. Você que é vegano, como eu já fiz a limpeza aqui, eu vou fazer essa máscara. Que ela é, se você não conhece, é uma máscara que... Ela parece meio que cola. Ela fica com aquela textura. Tá vendo aqui, ó? De cola. Agora, é muito bom você cuidar dessa sua pele. E você também que tem condição de fazer uma limpeza de pele com uma profissional. Inclui isso meio que no seu orçamento, meio no que você tá planejando pra você, sabe? As coisas que você traz pra tua cabeça, muitas vezes se realiza porque você pensou. Isso se tornou um desejo, isso se tornou um objetivo e se tornou realidade, tá? Porque tudo começa com você, a partir de você. E você tá preparado aí? Isso daqui também faz parte dessa sua preparação. Então, coloca esse vídeo, assina o canal, deixa sua curtida aí pra gente poder trocar mais essas ideias. Porque eu acho que eu tô num tempo mais maduro, sabe? Eu fiquei uns dois anos aqui com os vídeos mais básicos, deixando o meu cabelo crescer. Porque eu senti essa necessidade. E agora eu tô sentindo a necessidade de trocar essa ideia, desses tempos de reflexão, de uma maneira leve. E eu espero que você esteja gostando, tá? Como eu esfoliei e tô protegendo só aqui e não passa na parte da barba, eu vou fazer uma esfoliação na minha barba. Então, você que tem barba aí, esse daqui é da Barba Robusta, se você precisar de um desconto aí também, pra dar uma economizada, é Alex Cursino 15, se eu não me engano. Eu lembro que quando eu fiz uma ação com eles o ano passado, eu falei, ó, deixa o cupom disponível bastante, porque tem gente que assiste depois de meses que eu postei. O esfoliante na barba é muito bom, por quê? Porque debaixo da barba a gente pode ter também, sabe o quê? Foliculite, ó. Ó. Ó, ela forma uma camadinha. Vou aproveitar aqui, vou tirar e vou aguar o rosto e já volto com o rosto limpo. O esfoliante da barba, você não precisa deixar não, tá? Como eu tô deixando aqui, que eu vou primeiro tirar essa camada aqui e eu já vou aproveitar pra limpar. Não dói nada, tem gente que fica, ah, meu Deus, ah, não dói porque a gente manda papo reto, ó. A pele já tá até mais matificada. Olha a diferença da minha pele aqui já com o que ela tava no começo, parece que ela tava molhada de tão oleosa que é. Alex, eu posso espremer os cravos no nariz e tal, gente? Eu faço isso porque a minha dermatologista me ensinou a fazer isso com algodão e tal, mas não é indicado. Porque, tipo assim, existem casos de pessoas que ao invés de expelir, manda mais pra dentro, inflama e vira uma bolona. Eu tô fazendo isso daqui de verdade, não tem publicidade, não tem nada, eu tô te mostrando os produtinhos, pra você já começar a ter uma noção aí. Mas se você falar, Alex, ó, não tá dentro do meu orçamento, Alex, tem outras opções. E aí, Alex, quero outros. Tipo, vai falando aí e ativa a notificação. A gente fez a esfoliação, né, ou você faz aí a limpeza com sabão de rosto. Depois a gente fez o esfoliante, fez uma mascarazinha e agora a gente vai usar um hidratante, tá, no rosto. Eu gosto bastante desse daqui, ó, que é da Neutrodina. Já mostrei algumas vezes ele por aqui. Ele aqui é um hidratante 3 em 1, ó, hidratação intensa em 24 horas, tecnologia que reduz a oleosidade da pele e efeito primer instantâneo. Esse aqui é bem legal pra você também que usa maquiagem aí, quer deixar a maquiagem mais leve, assim. Eu não uso, eu prefiro fazer a limpeza aqui do que usar maquiagem, mas cada um com a tua escolha. E se você usa maquiagem e usa um primerzinho antes, talvez eu faça até vídeos de maquiagem, porque é uma coisa que não é porque eu não uso que eu não faço, que eu não preciso, mas eu tô falando maquiagem masculina. Além do hidratante, eu acho também que é legal você usar, às vezes, restauradores. Esse daqui eu já usei em um dos skincares que eu fiz, que é bem legal. E eu recebi esse daqui, que ele é um hidratante, ele é um serum, né, que é pra pele seca. E ele é bem legal também. Esse daqui tem sido, meu querido, quando eu volto da praia e vou fazer aquele skincare noturno, que eu quero dar uma hidratada boa na pele, porque a pele tá, sabe, gosto bastante disso daqui. Só que tem coisas que são restauradores que vão fazer por você. Então, tipo, você tá na praia ou você tá numa temporada de frio, queimou a pele, usa restauradores. Tem esse, tem um da La Roche-Posay também, que ele é ótimo. Existe também o ácido hialurônico puro, que eu já mostrei por aqui também, que é da Fitoderm. Às vezes, eu reapareço com alguns produtos que eu já usei, mas vou deixar uma playlist salva aqui. Existe produto, sim, que você precisa, né, depois do hidratante, usar um protetor solar. Existem protetores solares que eles não têm outras coisas. Esse daqui é um 3 em 1, que foi a própria Vichy que me mandou e eu gosto muito, que é uma textura mais aguada, sabe? Gosto bastante. E tem esse daqui também, que tá quase acabando, que é do pessoal da Payot. Foi o pessoal da Payot também que me mandou todos os produtos aqui, na verdade, foi a galera que me mandou. Independente se você vai pegar sol ou não, existe a luz do celular, a tela do celular, a luz azul, tudo isso. Pode danificar e ajuda, né, a acelerar também o envelhecimento do rosto. Ó, vou fazer assim pra você ver como é que é a textura, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, passo ele. Se você é desses caras que não gosta da aparência mais brilhosa no rosto, você não vai curtir tanto, porque ele não deixa o efeito mate. Agora aquele dali da Payot, ele já vai dar essa matificada, sabe? Agora, pra finalizar, a gente pode usar ou um balm, um balm, ele é um hidratante que você consegue modelar mais. Esse daqui também é do Barba Robusta, tá vendo? Ele tem aí um blend também, que é uma bomba de crescimento, que ajuda no crescimento da barba. E também tem o óleo, o óleo também tem essa combinação de bomba de crescimento. Todos eles aqui você consegue um descontinho aí no cupom ALEXCURSIVO15, que eu tô falando novamente na maior confiança, mas eu tenho quase certeza que é isso. Aí você vê, eu passo assim, ó, por cima. E depois vem só dando uma acertada. Aqui, ó. Tá vendo? Se eu só passar um pente aqui na minha barba, se você tiver um pente... Nossa, eu tô aqui toda hora, nem sei se eu tava lá no enquadro, mas assim, se eu tiver um pente de madeira, vai ser bem bom. Ô, gente, eu fiz tratamento com endoxidil. Quem lembra que eu não tinha nada nas laterais? Quem lembra que eu também era uma pessoa super insegura? Quem lembra que eu falava meio pra dentro, assim, ó, no começo do canal? Tudo isso eu fui desenvolvendo porque eu fui trabalhando a minha aparência. E conforme você vai trabalhando, menos eco que as pessoas falam da sua volta dá eco também na sua vida. Então, relaxa, vamos ficar bem legal aí, se cuidar, ficar bonitão. Então é isso, cuide da sua pele pra evitar manchas, pra evitar coisas ainda mais pesadas. E também cuidar da sua autoestima de uma maneira leve e revolutiva. A gente se vê na próxima, todo domingo às 9 horas tem vídeo por aqui. E a gente tem essa troca de ideia de forma leve. Espero ter te ajudado, deixa essa curtida e comenta um emoji ou qualquer coisa por aqui pra ajudar no engajamento. Pra que essa mensagem chegue pra outros homens e a gente evolua esse mundo aí. Um beijo.